Tá filmando, vamos colocar ali agora Não, aí é muito Tá, tá filmando Aí é muito, sabe? É nada, Luca? Oxi Deixa eu ver lá É muito, hein? Pô, ali você vai subir demais ali, mano Depois não vai dar certo Põe aqui, ó Esse aqui tem que cortar mais pra cá Eu havia dito pra você Passa aqui, Luca Você me deu errado, Luca Não, ali me deu errado Você tem que cortar aqui, ó Aqui tem que afundar mais Ali não dá Você passou do negócio Põe esse aqui, ó Tá filmando, tá, Luca? Tem que cortar mais pra cá Puxa lá, puxa lá Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Põe no meio Aqui que tá o buraco No meio Tem que cortar um pedaço menor Pra põe no meio É isso Pra lá tem que pôr os calços pequenos Aqui os calços pequenos Então, pode ser Mete o ar Põe lá Do lado Põe esse aí pra ver Esse aí Põe esse aí Põe no meio Isso Agora pega uma ripa fina Joga uma ripa fina em cima E faz o balanço E... Fina Essa aí é grossa Tem que ser fina Pega uma ripa fina Se você pegar lá Uma ripa fina Chama ela Quem sabe ela vem Vem Dá uma ripa fina ali Já desliga aí Não, não Não Se move, pô Eu chego aqui É uma vez de acelerar Não, para É, para Aí talvez dê Põe um negócio lá Tem que tirar essa ponta ainda Essa ponta tá demais Põe um negócio lá Obrigado.